Hoje eu vou apresentar pra vocês a minha formação defensiva, meu quarteto da defesa suprema, podemos dizer assim. Composto por quatro personagens, seriam os quatro primeiros aqui, começando pelo Chuvino, Xiru Divino, Oxeus e Xion de Açaí. E fica com dois aí que você pode colocar aí na sua formação. Vou dar dicas sobre esse quarteto aqui também e sugestões de times. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de Sangseia Awakening, porque vamos conversar um pouquinho hoje sobre formação de PVP. Espero que vocês curtem a vibe do vídeo e quem sabe aí futuramente eu posso trazer mais dicas de estratégias de formação de PVP aqui no canal. Se vocês curtiram esse vídeo, dando bastante like, se inscreveram pra aumentar também ainda mais a quantidade de inscritos no canal e compartilhar. Tendo aí um bom feedback, a gente traz mais estratégias de PVP aqui também. Então primeiro eu vou apresentar pra vocês como é que funciona e mostrar a build aqui do quarteto. É muito importante que o seu Xunvino esteja no lado do Xiru Divino, tá certo? Porque se o Xiru Divino estiver perecendo, aí o Xunvino pode proteger ele que, cara, eles dois são unha e dente. Inclusive tem um vídeo lá no NCL, onde eu mostro os dois mitando também. Se vocês quiserem mais vídeo sobre esse time aqui, vou deixar lá no NCL. Não lembro se tem aqui o Xion e o Odisseus, mas eu lembro que no título tem o Xion e o Xiru, né? Então os dois estão jogando lá. Mas continuando aqui, o meu Xunvino, ele tá rapidinho, né? De cristal de fogo, dente de dragão, padrão, build de um 2, 4, 2. E ele normalmente no início da luta, ele vai proteger normalmente seu atacante. No caso aqui é o Afrodite, tá certo? Mas rola de pôr um Thanatos aqui também, rola de pôr um Kano como atacante principal. Inclusive eu recomendo, esse time aqui, utilizando o Xunvino, Thanatos, Kano ou Haxx, que no Haxx é flop, né? O que que acontece? Eles têm bastante sobrevivência. O Kano, ele fica invisível, fica muito bom, que aí o Xion já pode proteger, por exemplo, o nosso Xunvino aqui nessa condição. Ou até mesmo o Xionvino também. Então o Kano é a melhor build, a que eu mais uso, tá? Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou banindo o Kano no Banduplo. Então eu não estou usando o Kano, então eu estou improvisando. Mas essa aqui é a formação que eu mais utilizo. O Kano eu substituo pelo Thanatos, se o Kano for substituído. Mas eu tô banindo o Kano e meus oponentes banindo o Thanatos. Aí por isso que tá bom o Afrodite lá. Falando aí um pouquinho do Xunvino, aí vamos pro Shiryu. O Shiryu, ele vai ativar seu escudo, é muito importante que ele ativa o seu escudo. Na rodada 1, beleza. Ele tá de víbora porque o foco dele é causar dano. Não usar cura, tá? É muito importante que você evite de utilizar essa cura. Pra ele ficar sempre com os stacks dele e ele maximizar o seu dano. Graças ao Oxeus. O Oxeus vai curando o Shiryu e ele com stack alto e PV alto, Shiryu vai causando muito dano. Se o Shiryu tiver com baixos pontos de vida, aí você usa a skill do Shiryu. Porque o Shiryu fica com mais de 300k de pontos de vida normalmente. E o Oxeus meu pelo menos cura 70k. Então, tipo, eu preciso de umas 5 cores do Oxeus pra deixar o Shiryu vivo. Mas, como o meu Oxeus não é full 5, né? Que a habilidade dele, eu nem uso a ressurreição. Então, ele faz nada na rodada 1 e na rodada 2 ele já começa a usar o tratamento, beleza? Pra fechar o quarteto, temos o Xion de Açaí. O Xion de Açaí, ele fica protegendo um outro, unidade aliada sua, né? Por exemplo, o Xion tá sendo protegido aqui pelo Shiryu. O Oxeus tá protegido aqui pelo Shiryu. O Shiryu já tem uma vida muito alta. Por exemplo, essa build aqui, né? Aí o Xion protege o Niu ou o Shura, né? Depende aí da quantidade de ricks que a galera vai dar, né? Porque é melhor o Xion proteger o Shura. Porque o Shura vai tomar menos dano até o borboletão virar borboleta. E o Xion protege o outro. Olha só. Isso aqui é a base, tá? Esse quarteto aqui. E você só builda os outros dois depois. Que seria, no caso, é bom você colocar dois atacantes. Igual já citei pra vocês. Tanatos, Kano, Hades são os melhores atacantes hoje que conseguem sobreviver bem. Mas dá pra colocar uma Afrodite. Enfim. Dá pra você usar várias estratégias. Um Araxique, por exemplo, aqui também. Vai protegendo. Um time de Araxique, né? Mas precisa de um Looney mais rápido. Que eu diminuir a velocidade do meu Looney, né? Que atualmente ele está de mundo inferior. Mas, enfim. É isso daí. É a estratégia do quarteto. Mostra a build do Shun, né? Qualquer coisa vocês dão um pausa aí. Mostra a build meu do Shiryu. 4, 5, 2, 5. É muito interessante que o seu Shiryu esteja 5, 5, 2, 5. Mas o meu... Faltar um Ops aqui aqui. Ele ainda consegue imitar. Pra quem acompanha as lives sabe que o meu Shiryu ele imita muitas vezes. O Ops é esse aqui. Ele está de Loureiro por causa do Shiryu, né? Já que a cura dele não é tão grande. Por causa dos pontos altos do Shiryu. E o meu Xiong Sapuri. Ele está com os seus Ops que é até bem legal. Se bem acima da média da minha conta. E talentinho de Narciso aqui pra vocês. Agora eu vou mostrar uma replay pra vocês. Mostrando eles brincando. E vou narrar ela também. Estou começando uma luta aqui. Onde eu tive um GM. Pra vocês verem um GM. Um saga de gêmeos em ação aqui. Que me incomodou bastante. Vamos lá então aqui. Protegir o meu... O meu Afrodite. De dano. O Shiryu já ativou o seu escudo, né? Muito importante. Com um cano de gêmeos. É o único que ele consegue dar um ataque, né? É com um cano de gêmeos. Se você tiver uma tenda bem upada também. Dá pra usar a tenda bem upada também. Pra gerar energia pra algum outro personagem. Tipo o Odisseus com revive. Por exemplo, no lugar do Shun MM, né? Aí você coloca o atacante que o Afrodite brilha mais... Com o Shiryu... Com o Shun. Aí eu estou protegendo os outros dois aqui. Como eu citei pra vocês. Só que aí... Vou perder minha rodada 2 inteira. Bacana, né? Ele não causa muito dano na minha galera. E o Shiryu já fica como segundo atacante na formação. O Shiryu sempre ataca atacantes em área. Atacantes aleatórios, como é o Afrodite. Vai tomar dano aqui também do Shion. E também do Shiryu. É o Shion de açaí aqui. Quereci aqui, mas enfim. Diminui a defesa dele ali, né? Pra tomar o contra-ataque do Shiryu na próxima rodada. Protegi aqui o meu Shion. Que o meu Shion tava jogando na frente do Saga, né? Falei, ah, deixa eu proteger o meu Afrodite. Vamos ver se o Shion vai tancar o... O cara lá. O Kuro Sá 55 mil. O meu Odisseu, atualmente, com o Loureiro. Tanquei. Olha o meu Shiryu. Com dois Higgs. Batendo ali uns 55 mil. E ainda tinha devolvido dano ali do Shion de açaí. Virou lenda. Tomou aí mais dano, tá vendo? Só que aí, ele não deu dois ataques, né? O RNG aqui quis salvar o Afrodite. Só que aí, o Afrodite eliminou, né, velho? Pensa pra caramba. Meu Shion continuou curando. E agora o meu Afrodite vai me intar também. Porque não é só as rosas do oponente que são mais bonitas, não. Às vezes a minha fica mais bonita também. E fica com baixo custo de energia, né? Baixo personagem custo zero aqui. O Odisseu já custou dois menos um. Então, foi de boa. Espero que dê pra vocês inspirarem na estratégia do Quarteto da Defesa aqui. Eu tenho outras builds dessa versão aqui do Quarteto, tá certo? Eu vou deixar indicado nos cards esses vídeos aí. Onde mostra o meu Shiryu eliminando o Tanatos. E o outro, onde quando eu peguei o Shion e comecei a utilizar essa estratégia também. Onde eu abdiquei da Juni, tá certo? Esses dois vídeos são de corte das lives lá no NECL. Link nos cards. E agora eu gostaria de convidar a todos a participar das minhas lives lá na roxinha também. Link na descrição. Onde vocês poderão ver esses PVP lá do NECL ao vivo. E a gente bater um papo também. De qualquer forma, eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo do Quarteto. E aí, curtiram a vibe da defesa desse time? Comenta aí. E se você tem outras estratégias defensivas também? Ou já utiliza essa estratégia defensiva? Deixem aí nos comentários. E claro, mais vídeos. Tenham os indicados nos cards. Esses aí na tela. E nos vemos no próximo vídeo. Ou na live. Valeu e fui. Hoje gostaria de apresentar pra vocês... Dois e um vindo, gente. Dois e um vindo. Nossa senhora. Que desbug do inferno. Na hora que a gente tá gravando o vídeo. Olha, o que foi? Vamos lá.